Aê, vai escutar de todo lugar, gravada, pode se acostumar DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Fica de quatro lavão no chão, fica de quatro lavão no chão Fica de quatro lavão no chão, empenar no popozão Fica de quatro lavão no chão, empenar no popozão Na rei do DJ Pauli, é o fim do mundo, a piranha joga na cara Isso é um absurdo, ela topa tudo, topa tudo, ela topa tudo Topa tudo, seu mando de lado, ela fica de lado E seu mando de bruxa, ela fica de bruxa, ela topa tudo Topa tudo, ela topa tudo, topa tudo Eu botei a cabeça, ela perdeu a metade, eu botei a metade E ela pediu tudo, topa tudo Topa tudo, ela topa tudo, topa tudo Pro Paulinho ela foge no claro, e pro neguinho ela foge no escuro DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Fica de quatro lavão no chão, empenar no popozão Na rei do DJ Pauli, é o fim do mundo, a piranha joga na cara Isso é um absurdo, ela topa tudo Topa tudo, ela topa tudo Topa tudo, seu mando de lado, ela fica de lado E seu mando de bruxa, ela fica de bruxa Ela topa tudo, topa tudo, ela topa tudo Topa tudo, eu botei a cabeça, ela perdeu a metade Eu botei a metade, ela pediu tudo Topa tudo, topa tudo, ela topa tudo Topa tudo Pro Paulinho ela foge no claro, e pro neguinho ela foge no escuro Ela foge no escuro